A gente vai fazer um trote, né? A gente não, o Daniel, o gênio do trote, vai fazer com Larissa Manoela. E aí vem uma questão... Da Lari? Da Lari? Da Lari? Ah, da Lari, é da Lari Manoela? Oi, Flavio, Fio, Fio, como é que você tá? Tudo bem. Beleza, não sei se você acompanha meus vídeos, né, que a gente fez junto até no SBT. Com esse conteúdo a gente tá armando tudo lá com o pessoal de estratégia. Falar com vocês? Ai, desculpa, é que eu não entendi... Quem cuida da Larissa Manoela? Oi, tudo bem? Tudo. É que cortou o nome, você falou o nome... Quem que tá falando? Quem que tá falando é a Janaína. Ô, Jana, 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 chega junto. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Quem que tá cuidando de rede social da Larissão? Quem cuida das redes sociais dela é o Robertinho. Ele tá aí? Não, ele não está no momento. Onde ele tá? Ele deu uma... Ele... Só confirma pra mim, vocês tão fazendo com aquela base daquela tabelinha? Tabelinha do Fantástico? É isso aqui? Post do Stories e Feed? Ah, tá. Não, isso aí, essa parte é com a Silvana. Silvão tá aí, não? Ela não está. Você pode mandar uma... Eu tô com a Zevedo aqui, você já sabe, né? Quando a Zevedo tá, ó... Caiu o balão. Deixa eu te falar uma coisa que eu tô com um tesão louco de fazer o negócio virar e o projeto tá muito gostoso. Você tá bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? A última vez foi no Beat Marketing, que a gente estava naquele evento com o pessoal da Cleptografia, o pessoal que faz a impressora. Não sei se você lembra. Como que é o seu nome? Flavinho Filfil. Tem um canal no YouTube. Eu gravei já com a Lari. Eu faço o Flavinho. Não sei se você lembra de mim. Lembra dos vídeos? Sim, sim. Então, Flavinho... Ah, o que eu queria falar pra você é que eu tô super preocupado. Só me ajuda, assim, bem de backdrop, pra ninguém saber mesmo. Mais ou menos essa faixa aí é o post dela. Só me confirma. Só fala mais ou menos. Eu tô muito louco. Bateu pra caralho. Eu tô com uma puta mal. Oi? Fale aí, fale aí. Fale aí que a galera aqui hoje cestou. A pessoa aqui vai despirocar. Oi? Deixa eu te falar. Posso pegar seu telefone e eu peço pra você vai entrar em contato? Não quero. Não quero. Não tô bem. Não quero saber de nada. Oi? Fala lá. Ô, o azedão tá aqui. Fala com ele aqui, ó. Rapidinho. Não? Deixa eu respirar um pouco. Nossa, eu tô suando. Que bem doido. A Silvana tá onde? A Silvana Killing? Quer fazer o helicóptero do Bugu, né? Não, não. É a Silvana, a mãe da Larissa. Ah! Pô, fala do Flavinho Filfil pra ela. Ela vai saber quem é. Me dá o telefone dela, então. Não posso passar. Hum! Bom, então deixa eu só... Não posso pegar o seu telefone. Flavio. Tá, anota aí. Pode falar. 9, 9. 9, 9. 9, 9. 5, 5. 5, 5. 4, 4. 4, 4. 2, 2. É 0. 21. Tá bom. Tá, só deixa eu só... Só pra eu ter uma base aqui, uma base pra eu fazer o bolo. Colocar, bater três ovinhos aqui. A gente vai... Você come quindim? Não. Eu como. Eu vou te mandar os quindins do Flavinho Filfilfil, que tá estourado. O pessoal tá adorando. A própria Lari comeu no SBT lá no Gentilho, quando eu fui daí. E aí? Eu não tenho noção. O que que eu faço? Eu vou passar o telefone agora pra ela. E daí ela liga pra você. Ela vai me ligar? Como é que eu faço? Eu tô na agência aí. É, é isso que eu não sei. Você anotou o telefone, não? Sim, ela sim. Tá bom. Ela que trabalha com a Larissa? Isso. Ela que cuida de todo o passo de comercial. Tá bom. Ó, vou ter que desligar agora. E eu vou falar uma coisa pra você que você me fez muito bem, assim. Eu tava pensando agora. O Azevedo não falou nada hoje. Ele não sei como é que ele tá. Lembra de uma coisa. Não importa a pedra. Não importa a maré. Se você fizer, você vai embora. E é o que eu sempre falei. O Flavinho não é só um personagem que traz alegria pras pessoas. Assim como a Larissa, eu sou muito Manoela. E eu gosto das coisas. Eu falei. Tava, tava, tá no meu coração. Tá bom? Beijo. A gente vai. No, pra Copa. Não, primeiro a gente precisa ganhar a pessoa. Isso. É muito importante. Vamos ver, vamos ver. Vai lá. Tá dando uma incorporando. Vamos ver. Alô? Por favor, a Ana. Quem gostaria? Roberto, Events Company. O Roberto, Events Company? É, quem tá falando? Ok, assessor dela, Rudy. Ô, Rudy, como é que você tá? Tudo bem. Receberam o e-mail lá do briefing que eu passei lá da Renault ou não? Deixa eu confirmar com ela. Deixa eu ver com ela que eu já adianto. Tá. Eu posso te retornar daqui a pouco? Não pode que eu vou entrar numa reunião. Eu tô ferrado. Eu vou pegar pro Rio na quarta-feira. Só deixa eu passar um pouco o briefing pra vocês. que a gente tá com essa campanha, vai entrar em julho. E eu preciso fazer... Ok. Já te falaram o negócio da Copa ou não? Da Copa? Deixa eu ver aqui. Ninguém sabe nada. É só estagiar nessa... Chama ela aí, por favor. Só um minuto. Alô? Quem é? É a Ana Paula? Ô, Ana Robertinho Eventos Company. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos só profissionalizar. Primeiro, parabéns ao trabalho da rede social que você tá fazendo. Fantástico, viu? Te acompanham no Insta. Muito obrigada. Você tá com quantos seguidores? Vai pular. Faltam 15 mil pra 2,7 milhões. É o que eu falei aqui, viu? Paula 2,7. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá com um projeto pra Copa que já tá em andamento. E tem grandes nomes, né? Ana Paula Padrão. É só Ana, né? Vai vir você também com essa história da Renault. O budget que a gente tem é 350 mil de entrada e depois a gente faz posts no Instagram. Já estão te falando? Te adiantaram ou não? Não, me passaram. Acho que foi o pessoal lá do Vitor Oliva, não é isso? Isso, Vitão, careca, amigão mesmo. Isso, é. Acho que da FanFest da Brama. Isso. Mudou tudo, viu? Ah, é? Mudou, caiu. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Deixa eu te falar. A gente precisa que você crie engajamento nas redes sociais. O que eu queria fazer é, primeiro, como é que você tá na quarta-feira? Quarta-feira eu vou gravar pro SBT. Tá, então a gente já perde a Anguera, vou estar por lá com o Moacir. Fantástico, grande amigo meu. Adoro, um baba ganucho. Isso tá com cara de trote, hein? Alô, Ana! Claudinei, querido! Litoral FM, como é que você tá? Estamos ao vivo aqui na Rádio Litoral. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Vocês conseguiram meu telefone como? Quem você acha que armou essa arapuca? Arapuca, gente, eu tô antigo, né? Você é o carisma, é o maior nome do Big Brother, tá fazendo tum-tum no coração. Ana, parabéns, viu? Aqui é o Claudinei, eu tô com todo mundo aqui da Rádio Litoral. Eu queria que você pedisse uma música pra esquentar o tamborim. Uma música? Ih, gente, isso é muito bonito. Calma aí que a gente vai pro intervalo, só um minutinho. Fica na linha, só um minutinho. Ana, Claudinei, como é que você tá, querida? Tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, o Band Folia foi um sucesso lá com o Betinho, da Bahia. Parabéns, viu? Ó, a gente vai de Tchacabum, tá? Você pede Tchacabum e a gente volta aqui, tá bom? Alô, Claudinei, querido! Quem tá na área? Ela, Ana, 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 Ana! Vamos do quê? De Tchacá? Bum! Aê! Pra algum jogador de futebol? Fabão. Fabão que tem a maior rola do futebol, hein? Esse é o cara que tem, que você falou do cara. Esse é o maior, vai lá. Aí, tá ligado... Não, não tá ligado. Alô. Alô, Fábio? Te posso deixar ele falar com ele, hein? Oi, tudo bem, Fábio? Aqui é Roger, aqui do Camarote Brama. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? O seguinte, o Royce gostaria de dar uma palavrinha contigo, só um minutinho. Diga lá, meu nego. Opa, aqui? Tudo bem, meu nego? Tá falando é Royce. Como é que tá? Xibiu te ligou, né? Meu compadre, a gente tava falando com o Tobias, estamos fazendo aquele partido alto, manando. A gente tá organizando uma roda de samba. Quem tá fazendo é o Ronaldo e a gente queria fazer uma homenagem pra alguns jogadores. Ih, meu... Quero saber como é que você tá pra gente marcar essa resenha, meu irmão? Tá com a roda, não seria isso aí, ó. Vamos fazer o seguinte, manando. É... O Camarote Brama, esse ano, o Unidos do Perú, te vem, não sei se te falaram, do Samba Enredo, beija-flor, meu pai. E eu vou com... Meu Deus do céu. E eu queria falar com você pra gente marcar, pelo menos pra fazer com a Brama, porque tem um patrocínio, e será que você me entende, manando? A gente queria te envolver nessa. Vamos fazer uma reunião na patrocínio. Ô, meu Deus do céu, esse camarada com uma resenha comigo, esse catafelha da puta. Fala, malandro, fala malandro. Eu dou um pichote, beleza? Me dá da porra. Eu já não sabia, porra. Eita, tá bom demais. Vem pra cá, nego bom. Como é que você tá, porra? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou esse porrinho e falo assim, comigo, como é que você está... Ô, Luizão tá aqui com a gente, porra. Fala aqui com o Luizão. É, Fábado, tudo bem? Tamo aqui no bloco, porra. Eu te digo, é isso aí, PC. E aí, beleza? Vamos colaborar, Criança e Esperança. Deixa eu te falar. Ô, meu irmão... Pede uma calabresa aí, por favor. Essa porra tá viralizando o bagulho da Anaconda, hein, filha da puta. Que rola é essa, hein? Recebi no WhatsApp. Puta, meu irmão, parece um salame de três quilos. Onde você pescou esse maiaculo? Que Big Coke, hein, irmão? Ô, meu irmão, e aí, meu irmão? Você tá bem, viado? Não, pai, graças a Deus, e vocês? Escuta, vai tá pra cá ou não? O Denilson tá lá, a gente vai pra cá fazer churrasco que iria combinar com tu, filha da puta. Ô, por enquanto, esperando nem a vontade de vacina, hein? Aí que a gente tem que marcar. Falei com o Márcio Vitor. Escuta, você... Pô, será que eu queria que você me ajudasse, meu irmão? Aquela parada lá. Eu tô com a três parcela pra gente pagar da CG. O filha da puta me fodeu. Você tá vendendo ainda a Lola ou não, viado? Esse Lola, quem não cheirou, não cheira mais. De Pichote, o papai, canta comigo. Em candeia, candeia, essa rola grande, quem não viu, só viu aveia. Valeu! Caralho! Você tem alguma tia que assiste Ronyvon? Tenho, claro! Claudete. Nossa, Claudete é muito nome de tia. É! Vamos ligar pra ela, gente, que tal? Vamos ligar pra Claudete pra convidar... Vamos ligar pra Claudete pra convidar pro programa do Ronyvon. Vamos! Mas ela sabe do seu lado artístico ou o que a Claudete faz? Não vamos te envolver no trote, né? Não, ela sabe, ela... O que a Claudete faz da vida? Ela é artista, ela pinta quadros, corta azulejo pra fazer ladrilho. É mesmo? Juro. Boa, boa artista. É uma senhorinha. Senhorinha. É Claudete, né? Claudete. Ela é difícil, tomara que ela atenda. Ah, difícil ela atender, né? 1945, tá vendo a novela, fumando um ministro. Ela fuma um ministro? Fuma muito. Oi, eu sou Limões, tudo bem? Dá pra falar rapidinho? Da Soletur, não sei se você tá recordado. Aqui é Solimões da Soletur. Trabalho com alguns artesanatos e com um ateliê de quadros. Eu recebi um pouco a sua indicação, indicamento, na verdade, né? No Facebook. Gostei muito do seu trabalho, parabéns, primeiramente. Boa noite. Boa noite. Claudete, deixa eu te falar uma coisa. Quem tá falando? Quem tá falando é Solimões da Soletur, eu tenho uma solitude... Eu também não escuto com esse lado do meu olho, eu vou falar desse, então. É, tá me ouvindo? Muito pouco, porque eu tô na estrada. Você tá na esteira? Você tá correndo, não? Na estrada? Na estrada? Indo pra onde? Com esse lugar tão lindo, com violão. Tá fazendo uma música, Claudete? Onde você tá? Hã? Essa senhora tá em que estrada? É Castelo Branco ou Bandeirantes? Ou tá em Bragança Paulista, onde tem belas linguiças? Onde você tá? A respeito do quê que o senhor quer falar? É, linguiças artesanais, que eu tô trabalhando agora, junto com artesanato e quadros. E a gente tá fazendo um cruzeiro universitário, que vai o Escolético Bailana e o Tatal do Terra Samba, que ele mudou. Na verdade, ele era do Exalta. Você tá podendo falar? Águia, não tô entendendo direito agora. Tá, só pra saber das compras do Abadá. A senhora vai querer comprar o primeiro lote, que tá mais barato. Tem umas pulseiras, né? Me indicaram o seu trabalho, que é muito bonito que eu vi, viu, Claudete? Parabéns. Quem me indicou? Quem me indicou foi a dona Ocimara. Ocimara Parise, que trabalhou no Falção, no supermercado. Trabalhou aonde? Ai... Você conhece o Cassiolinha? A gente tava discutindo se o Cassiolinha votou no Almoedo ou no Bolsonaro. Dona Claudete, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o nome do seu pé, do... Quando você calça, assim? Só pra saber a chuteira, que a gente vai estar marcando um time de futebol de senhoras. Eu não sei se você joga, porque ela é isso. Claudete, obrigado, viu? Papai do céu te abençoe. Tchau, Claudete. Não tem...